No episódio de hoje, de A História dos Hinos, vamos falar sobre um grande servo de Deus, autor de um dos mais conhecidos e belos hinos de todos os tempos, Trindade Santíssima. Reginald Eber nasceu em 1833. Era filho de um fazendeiro inglês e uma mãe dedicada na educação cristã de seus filhos. Eber era muito generoso. Sua mãe, então, costumava costurar em seu bolso o dinheiro das suas passagens de volta quando ele saía de casa, pois senão, o que ele tinha disponível era sempre dado aos pobres que encontrava no caminho. Mais tarde, fora ordenado ao ministério anglicano e voltou para o local de seu nascimento, recusando grandes posições financeiras que a sua abastada família poderia lhe proporcionar. Conhecido como bom poeta, após 16 anos de ministério, aceitou ser pastor em Calcutá, na Índia, pois tinha o seguinte pensamento sobre o chamado pastoral. Soldado ou marinheiro pronto a ir para qualquer serviço tão remoto ou indesejável que fosse. Na Índia, a saúde de Eber piorou muito e, de maneira repentina, após uma viagem, acabou falecendo. Seu companheiro de viagem o encontrou morto em um banheiro e, mesmo após a sua trágica morte, seu ministério continuou sendo abençoador à igreja. Após algum tempo, fora descoberto uma coleção de hinos de Eber e, nessa coleção, estava Santo, Santo, Santo. E, a pedido de sua mãe, a canção fora publicada em 1811, um ano após a sua morte. O homem se vai, mas os propósitos de Deus são eternos. Santo, 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 Deus onipotente, Louvam nossas vozes, teu nome com fervor Santo, 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 justo e compassivo És Deus triunfo, excelso Criador Santo, 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 nós os pecadores Não podemos ver tua glória sem temor Tu somente és Santo, só tu és perfeito Deus soberano imenso em teu amor Santo, Santo, Santo Todos os serenidos, juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se o firmamento e a terra Eras e sempre és viás de ser Senhor Santo, Santo, Santo Deus onipotente Tuas obras louvam teu nome com fervor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Justo e compassivo Deus soberano, excelso Criador Amém Tenho certeza que você já cantou muito esse hino aí na sua igreja Se não, você conhece, porque tradicionalmente faz parte do nosso cancioneiro cristão E como é bom a gente saber o plano de fundo da composição desses hinos tradicionais Quem foram os seus autores Sempre homens como nós Que tinham seus erros, seus defeitos As suas virtudes também E sempre alcançados pela maravilhosa graça do nosso Deus Amém